Blake Store, a loja pioneira na compra e venda de skins de CSGO. A Blake Store tem os melhores preços do Brasil. Uma grande variedade de skins e pagamento à vista para qualquer banco. Clique no primeiro link da descrição e utilize o cupom R41 para ter um desconto que vai deixar os melhores preços do Brasil ainda melhores. Eu vejo que estás com a bandeira às costas, eu estou com a minha bandeira às costas. Eu gostava de mostrar algo nas mãos. Eu gostava que fosse o jogador que fosse experienciar isto. Pessoal, lembram-se do 1, 2, 3? Quem é que se lembra do 1, 2, 3, 1? Estão prontos, não estão? Aos 3 batemos no ar e vamos com tudo o que temos. Por isso, case ratos, eu vou-te pedir para fazeres isto. Mãos ao lado. Botas até 3 e batas no ar e dizes. Aú! Estás prontos? O povo vai estar contigo. Força! Um. Aú! 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 Vou matar o cara no ar. Espera aí, esse vai ser o que tem mais bonito. Não, não sei conto, né? Não, vocês é burro. Vai, sobe aqui, sobe aqui. Vai, vai, vai. Um, dois. É eu, eu morreu! Morreu! Clipa isso, né? Onde? 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 É, tudo bem. Onde está na frente? Onde está na frente? Onde, onde? Onde? Não, não, ele quer o BOM. Onde? Onde está na frente? Onde está na frente? Onde está na frente? Onde está na frente? Não, não, não é possível. Obrigado P player dies And it's gonna be A one on two Clutch round Art gets one Back to a one on one Scream Oh and he sees the shadow Do you like this Try but they need to Pop flash through They do And Nock is blind Can't hit the shot Was close to it At least Art Immediate molly Into library And looks like It's gonna be an A wraparound Fury have got themselves The rotation coming in Nock He's gonna be holding From library But they can easily Smoke him off If they had Yeah they have one On able J Scream in pit This is a bit of a problem Game of Legion They're about to be split up One on one fights Coming out And if they don't win Those duels That's gonna be The end of the round Knock and scream Find each one It's Archer Refragno And from graveyard He's got an excellent Position to shoot from HS Still captures one And it's gonna be Art from graveyard One more Art There's the double That's what you want Art is gonna shut it down And it's gonna be a five Tome Olha só, já veio um plot-off pra dentro do bomb, cinco jogadoras vivas, eu achei quatro plantadas, muito favorável pra equipe da base em round, olha a Gabi já conseguiu uma eliminação, a Bizinha fez a segunda pra conta dela, mas teve a troca rápida, caiu mais duas da equipe daí, tá bem, olha só a Bizinha com 3K já no round, vai ficar um confronto, somente a Napper fez a eliminação, 4K, esse jogo tá sendo o jogo dos 4K, Gil. E aí, eu quero ver, eu quero ver isso aqui, eu quero ver isso aqui, que beleza. Esse nome tá muito bom, mano. Tá, eu vou ficar no avanço B aqui, Gil. Pega esse 4D, eu vou descer com o GAU aqui. Eita. Tá, eu ganho. Temer. Vou ficar segurando o avanço B, eu tô de 12. Avanço B. Cima de 5, cima de 5, cima de 5, tá ajuda. Peguei os dois do meio. Peguei o do fundo, caralho, velho. Tô chegando na varanda. Nossa. Nossa senhora. Não devia, mano. Aí tem um, tem dois, tem dois também. Já colando o A, colando o A. Nossa, fodeu. Tem no bolo, tem um já, velho. Ai, não pergunto o cheiro, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. FreddyB's making them feel claustrophobic. It's refreshing Tessa. Ele's left in a 2 on 4 in the blink of an eye. They're stuck on the site. They have nowhere to go, Molly from Heaven just going down to give them a bit of time, but it's taken away like that. Rusty, finding Tessa, is moving off of the site, Refresh will move back in, and he'll find too! The Clutch King on the Ace site, he's got two more to get, Popsky moving through, and Refresh, he's done it! The Ace, Optic! 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 That's a lie! Tira, mano. Caralho, velho. Porra, eu juro que eu tirei no maluco, velho. Tô com 13 de life, velho. Muito miado no meio, velho. Como assim, velho? Eu ainda li o replay, velho. Eu não me mexi nada. Quanto você tem de busto? Como assim, mano? Eu não sei, velho. Quem que faz uma pergunta dessa, cara? Eu não sei. Eu não sei te responder isso, mano. Quê? Não, 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 não. Vocês viram aonde que o filha da puta tava mirando? Eu não posso abrir o scope. 2,5. Como que esse tiro não pegou, velho? Porra. Tá no palácio. Porra. Porra. Tá no opção. Eu vou ter um ataque. Alguém passa o dame a... Spray, ele vai. E aí, ele vai. E aí, ele vem. E aí, ele vai. E aí, ele vai. Para o que ele parece, Ele ainda pode fazer isso, com um 1-Op, pelo menos, em Sirson. É por isso que ele opta para ir para A. As weirdas são, mas porque ele é low-HP, ele não quer fazer com a potencial rifle. Não importa se você se tivesse com um 1-Op, você pode ir embora. Oh, vamos esperar Sirson para ir ao site, though. Oh, eu acho que ele saia. Oh, aqui ele vai. Oh, vai para o chão! É a no-scope, que vem de Amanec. Ele ainda tem tempo para plantar, também. Bom plantar, Kito está começando a fazer o CT. This run looked impossible, but Amanec might just pull it off. Ele vai para o back do bomb site, close towards Ramp, scoped in. Ele está fazendo o fight to Kito. There's a shot, and Amanec pulls it off. O que a clutch. 4 kills for him. E G2 é a player towards Long, que ele não é aware of. And that's Shoxx on the deagle. Oh, Shoxx comes in with another one. And he keeps going forward. That's 3 for Shoxx. Stu2K left into a 1v3. I don't know how Shoxx has pulled that off, but G2 needed that Miragon, it's happened. Stui is looking for a way back into this. Trying to salvage it. Shoxx finally finished off. Stu2K looking for another. And there's the second. Stu2K going for the jump shot. He's going to pull it off. Kenny has finished off. And that is Stu2K. The 1v3 clutch. stay up. Stay through goal, Matt. Not again. Uh Nah, look! It's golong, he'sقد out! Dah, look at the ladder... Is this level... Bow, after 3 ING кто. As ever as Super aufs. Eu matei o cara como? Eu matei o cara. Ele tá ficando de vida? Eu matei o cara na decoy, viado. Não é impossível que eu matei o cara na decoy, viado. Não é impossível que eu matei o cara na decoy, viado. E Jame, ele está indo para o save. Não. 3ª time lucky. Não, 4ª, 4ª, 4ª. Magic number 5, magic number 5. Barup, hate to see it. Barup, the counter mage there, down towards... They've got a long way to go before they're going to be caught up. I have to say... Oh, okay, Michu, nice spray down. Through the smoke he gets 1, although this time... Oh, Michu, Michu! Okay, he loses a Kalicious, but it's not a problem. It's a hat trick. Pulls it off easy, poison at 15 as well, and chips and poison. Michu, is this a nice? Oh, yeah, it is. Yeah, it is. Although, to flock... Come by, get 406 to walk. Most sign on the coping style. Meet my friends! Oh my God! Go便! You are amazing! We are reset you. ού... Come now! Be good! The two Và eso... Tommy, 125Do! The two Maar팅ers! Obrigado.